Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Duas questões relativamente à questão de Isabel Tuchantes e daquilo que soubemos esta semana. Eu compreendo que o Sr. Ministro diga que são independentes os reguladores, que isto é uma matéria dos reguladores, que tenha dito na Europa também que não queria falar sobre isto, mas aqui não é a Europa nem aos reguladores, é o Parlamento e o Sr. Ministro tem o dever de responder aqui no Parlamento sobre essa questão. Torna-se um pouco ensurdecedor o silêncio do Governo sobre esta matéria, nomeadamente quando temos uma das principais empresárias da África que sempre disse estar muito bem com a diplomacia económica portuguesa, atacar órgãos de comunicação social portugueses, atacar as autoridades portuguesas, dizer os maiores disparatos, na verdade, em público e o Governo português está em silêncio sobre isto. Acho que é pelo menos muito comprometedor sobre esta matéria. É importante saber duas coisas, Sr. Ministro. Já falou ou não com o seu responsável angolano em matéria sobre este assunto. Segundo, vai ou não lançar uma investigação interna sobre que redes de diplomacia económica foram abertas a Isabel dos Santos, porquê e se alguma vez isso pode vir a melindrar Portugal, nas investigações que venham a ser conhecidas. Isto é, é sabido que Isabel dos Santos tem uma boa relação com Portugal, com as autoridades portuguesas, é sabido que o impacto que pode ter no mercado português pode ser significativo. O que é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pode vir a ser melindrado com isto? Acho que é um assunto que nos merece, pelo menos, algumas respostas. Uma questão também muito concreta, Sr. Ministro, que se prende com os consulados, e há pouco deu o exemplo do Brexit, que até referiu como uma oportunidade. Nós temos queixas a receber todos os dias de portugueses que ligam e os consulados não respondem. Chegam-nos a dizer que é mais fácil vir a Portugal tratar dos assuntos do que tratar dos assuntos diretamente nos países onde estão. É verdadeiramente uma vergonha para Portugal e para a sua rede consular que haja portugueses que prefiram vir a Portugal tratar de assuntos do que lá, onde deveriam ter uma rede habilitada, preparada, operacional, logística, para esse efeito. Não se compreende. E, ao mesmo tempo, o que é que é matéria de Brexit? Porque o caso inglês é particularmente relevante. O que é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai fazer? Vai reforçar o pessoal que, neste momento, está a tratar da rede consular em solo britânico? É que mais de 10 mil já pediram o Estatuto de Residentes. E o que é que Portugal tem feito? Tem fingido que nada se passa. Vamos ou não reforçar os meios para que os nossos cidadãos e as suas famílias em Portugal não estejam a sofrer com isto todos os dias? É um caso paradigmático do sofrimento que isto está a causar a Portugal. Vou terminar, Sr. Presidente, só com uma questão também muito específica que é esta. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas fez chegar a todos os grupos e a informação de que as despesas que tinham com habitação fora da União Europeia não podem ser consideradas. É lamentável. Quem trabalha pelo nosso país as despesas que tem com a sua própria habitação não as possa deduzir se estiver no Brasil, na Venezuela, em qualquer país extracomunitário e se estiver na Europa as possa deduzir. Afinal, Sr. Ministro, é uma certa ironia. Em Portugal, habitação para todos, paguem impostos, não paguem impostos, paguem as rendas ou não paguem as rendas. E os nossos trabalhadores consulares, aqueles que dão a cara por Portugal, não poderem deduzir as despesas de habitação fora da União Europeia, é mesmo só uma palavra que é vergonha. Obrigado. Obrigado.